A história é assim. A gente sabe, e todo mundo sabe disso, quando você cria um grupo, e sempre cria um grupo com objetivo. No nosso caso, é de fazer um curso, discutir coisas do curso e coisas e tal, instrução, mandar informação. Essa troca é importante do curso prévio que manda o material, tudo isso. Mas também a gente sabe que, num grupo, as pessoas trocam mensagem, as pessoas mandam poesia, aquela história que todo mundo sabe. O que acontece? Eu não vou ficar falando para as pessoas para não mandar, porque não é esse o propósito. Essas pessoas estão mandando mensagens boas, poesias, algumas informações importantes. Isso é saudável. Só que isso cria uma dificuldade, que às vezes eu mando uma mensagem de instrução e ela vai lá para cima. Você sabe como é? Rola. Vai rolando. Aí depois a pessoa olha ali, não vê nada, e a pessoa fica sem saber o que está acontecendo. Então, eu criei um site, um novo grupo, e esse novo grupo é um grupo que chama Grupo de Administração. Deixa eu pegar aqui o nome certinho dele aqui, que eu mandei para vocês pelo e-mail. Eu sempre mando a informação por vários canais diferentes. É o curso básico 2 ADM de Administração. Todos vocês estão lá. Esse grupo não permite que ninguém coloque mensagem. só eu e a Grace, porque a única coisa que existe em função desse grupo é a gente mandar a instrução. Ó, o link, ó, esse material aqui precisa ser discutido, esses vídeos precisam ser vistos. Olha, eu mandei um e-mail com o material. Essas informações básicas eu vou mandar por aqui, mas eu ainda estou fazendo uma coisa. Normalmente eu pego e mando depois para cada um. Eu vou digitando a cada 5, 5, 5, 5, 5. Isso eu não gasto. Gasto 4, 5 minutos, não me custa. Então vocês recebem e-mail, vocês recebem no curso, nesse novo aqui, e vocês recebem no de vocês. Então assim, são muitos canais de informação que teoricamente não tem como, mas eu sei que mesmo assim escapa alguma coisa. A pessoa não tem um tempo, a vida é corrida, essas coisas acontecem. Mas é importante as pessoas fazerem algum tipo de comunicação no dia da reunião, assim, no preferência meia hora antes. Olha, eu estou com o link certo, eu acho que eu estou com um problema. Por quê? Porque aí a gente tenta arranjar as coisas de uma forma melhor. Então daqui para frente vai acontecer assim, e-mail. Sempre vocês vão receber e-mail com material em PowerPoint, com todas as instruções que nós precisamos para a próxima aula e material. Sempre. A vida inteira é assim, isso eu não vou mudar. Ah, mas eu não uso e-mail, eu não vejo e-mail. Bom, tudo bem. Então vocês vão receber também pelo ATS no grupo, curso administração, ali que eu falei para vocês. Vocês vão receber ali, porque vocês estão ali dentro também. E vão receber a instrução também no particular de vocês, porque eu mando para cada um. Tudo bem. Só que existem coisas que eu só posso mandar por e-mail, que se eu mandar o material da reunião pelo ATS, ele pesa, ele não vai. Então é importante. Quem não lê e-mail, aí tem que me falar, olha, eu não consigo ler e-mail, que eu vou arrumar um jeito de entregar esse material para a pessoa, não sei como a gente vai dar um jeito. Mas eu preciso saber. Porque o material é para que a gente discuta aqui, mas é importante que as pessoas tenham a consciência que esse material é para dar uma estudada, dar uma lida pelo menos. Eu, por exemplo, passei para vocês o material, e hoje a gente vai fazer algumas reflexões. Então, antes da gente começar, de novo, eu vou falar para vocês, deixa eu ver aqui se tem alguém que está... Não, está tudo certo. De novo, é. Precisa falar, precisa perguntar, precisa interromper, não há nenhum problema. Como diz a Grace, a gente gosta disso. A gente gosta disso. Façam isso. Sem nenhum tipo de reserva. Por favor. A gente vai fazer a prece e a gente vai começar a nossa aula e a gente tem umas coisas interessantes para falar hoje. Tá bom? Então, nós vamos pedir alguém que deveria estar aqui e não está para fazer a prece para a gente hoje. Pode abrir seu microfone, meu amor. Vou fechar o meu. Abre o seu microfone. Eu estou aqui, só não estou aí, né? Mas estou aqui presente com vocês. Bem, gente, hoje, particularmente, eu vou fazer essa prece com muita gratidão no meu coração e unir aí com os corações de vocês, né? Então, vamos fogar a Deus, nosso Pai, fogar a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos protetores espirituais, bênçãos para todos nós e agradecer por tantas, por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que recebemos, por tanta ajuda espiritual, particularmente hoje. Meu coração está cheio de gratidão, pois eu viajei, estou fora de São Paulo, de Tomaté, para vir acompanhar a minha irmã numa cirurgia, que é no Rio de Janeiro, e graças a Deus, deu tudo certo, ela está bem. Então, estou aqui para agradecer, amor a Deus, nosso Pai, e por tanta ajuda, agradeço a Deus também por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos mais uma vez e pediando também a nossa Mãe Santíssima que abençoe os aniversariantes desse mês, a Marta e a Maria, que não conseguiam. A Marta, a Maria, a Maria já tinha passado quando fizemos a nossa relação de aniversário, e a Marta, que foi agora, dia 21, e não conseguia enviar nenhuma mensagem, pois estava envolvida com o hospital e acabou nem entrando no celular. Então, que os nossos pensamentos de amor, de carinho, cheguem até essas duas amigas que fizeram aniversário agora em fevereiro, que iniciam o novo ciclo e que Jesus abençoe a todos nós, abençoando os nossos propósitos de melhora, que nós possamos hoje, com essa aula, sairmos daqui com reflexões positivas e que amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Abençoe esse momento, Senhor Jesus, Senhor Deus, caros amigos espirituais que estão conosco, que ilumine nossas mentes e que nós possamos absorver e colocar em prática tudo o que aqui aprendemos hoje. que assim seja, graças a Deus. Meu amor, vamos fazer o seguinte, eu vou tocando e na hora que você quiser entrar com o comentário, você abre o microfone e fala, tá? Tá bom? Professor? Sim? É a Renata, tudo bem? Eu só queria aproveitar a oração linda que a Grace fez e só fazer um comentário. Amanhã, se a minha bebê estivesse viva, ela faria dois anos e a gente não tá triste, a gente tá muito feliz e eu queria só pedir pros meus amigos aqui, nesse grupo, que colocasse o nominho dela nas orações, o nome dela é Maia, eu fico emocionada, mas é de amor, é de gratidão. Deus foi muito bom com a gente, foi muito generoso e ela é um anjo, então assim, pedir pros meus amigos aqui, vocês que são pessoas que eu considero muito, que coloquem nessas orações o nominho pra que o nosso carinho chegue a ela, porque precisou fazer essa passagem, né? Eu já sei, já estamos muito bem aqui, né? Com os nossos corações, mas que sempre tem esse amor, né? Essa vontade de poder estar perto e falar, né? Falar pra ela. Então, um beijo, filha, e que eu sei que você tá muito bem aí. Obrigada, viu, pela oração de vocês. Renata, pode ter certeza que nós vamos vibrar pela sua filhinha, vibrar por todos nós. E aproveitando, eu vou mandar enviar pra vocês uma prece que é que é uma rogativa a Nossa Senhora que nós gravamos atrás, um amigo enviou pra mim nesses dias que eu tava com problema com a minha irmã na cirurgia, então é uma rogativa pedindo uma proteção pra pessoas que vão passar por processo que estão doentes ou que vão passar por processo procedimentos ou processo cirúrgico. Vou enviar pra vocês hoje a linda, tá bom, gente? E com certeza, Renata, escreve o nomezinho dela pra gente não esquecer. No ano passado eu tinha o nome, mas já esqueci o nome completo. Manda no grupo, manda o nome no grupo. Com a gentileza. Ok? Ok, obrigada. Grace, tira a mãozinha aí agora. Saiu? Saiu. A gente vai começar a apresentar, tá? A gente vai explicar a aula de hoje pra vocês. Deixa eu colocar aqui. E como eu falo, eu não vejo mais nada além disso, então vocês me dão um toque aí. Ah, se alguém chegar, Grace, vê se você consegue admitir. Ok, eu vou. Então tá ótimo. Então vamos lá. Aula 3, né, é a nossa terceira aula. A nossa primeira foi presencial, tivemos a segunda e estamos fazendo a terceira aula. Na semana retrasada, que vocês tiveram uma férias muito grande aí, né, na moleza, ficaram na moleza, a gente terminou. a última aula, a segunda, falando do interesse pessoal, né? Foi esse o nosso assunto, que gastou um bom tempo, foi muito interessante. E hoje, a gente vai pro segundo assunto, né? Nós vamos falar de visão de mundo. O que que é isso? Né? E por que que isso está no curso de doutrina espírita? O que que isso tem a ver com a gente? O que que isso tem a ver com o item 2? Porque o item 2, nós temos dois itens no nosso objetivo do curso. Um é doutrinário, o outro é desenvolver a consciência espírita e aprimoramento moral do ser humano. E o que que essa visão de mundo tem a ver com o item 2? E o que é uma visão de mundo? Vamos compreender. Dentro da visão de mundo, nós vamos tratar de três perspectivas. A primeira é uma visão de mundo que fala das coisas mais materiais, mas ela invoca também o ser humano, mas ela vai falar de uma questão socioeconômica, o que o que gere é a criação da visão do mundo que nós estamos vivendo. A segunda é a visão espírita, onde no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um comentário que é do próprio Kardec. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo pode observar que lá você tem as passagens de Jesus, os comentários de espírito, às vezes de vários espíritos, e tem comentários que vocês não vão ver o nome de ninguém quando não vê o nome de Kardec. Então, esse ponto de vista é um comentário de Kardec e nós vamos fazer um link de uma coisa com a outra. E depois, nós vamos ver uma visão oriental muito interessante, que é um corte que eu fiz num vídeo do Sede Guru. Eu cortei um vídeo longo, eu cortei um pedacinho. Então, nós vamos fazer essas três posições e depois eu paro e nós vamos fazer uma reflexão junto do que nós achamos disso, para depois a gente entrar, acho que vai ter tempo de entrar no segundo assunto, que é muito importante, eu diria que é uma base para o nosso trabalho no segundo semestre, que é o ser humano. Então, vamos lá. E a nossa reflexão. Então, uma visão de mundo e tem um, socioeconômico e do ser humano. O que é uma visão de mundo? Visão de mundo é a maneira como seres interagem em busca de alguma coisa. Então, pode ser uma visão de um país, uma visão de uma região, uma visão de uma cidade, de uma comunidade, mas aqui nós vamos tratar do planeta Terra. Então, dentro do planeta Terra, apesar de todas as diversidades, existe uma visão que é muito comum e ela impera em quase todos os países. Então, é uma visão de mundo geral, como ela é construída e o que ela significa. Então, vamos ver aqui. Visão de mundo é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva. anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive. Em outros termos, é a orientação cognitiva fundamental de um indivíduo, de uma coletividade ou de toda uma sociedade ou de um planeta, num dado espaço, tempo e cultura, a respeito de tudo o que existe, sua gênesis, sua natureza, suas propriedades. Uma visão de mundo pode incluir a filosofia natural, postulados fundamentais, existenciais, normativos ou temas, valores, emoções e ética. Também refere-se a uma percepção geral do mundo. Além disso, o termo também designa o referencial de ideias e crenças que formam uma descrição global através da qual um indivíduo, grupo ou cultura percebe e interpreta o mundo e interage com ele. Ok. Vamos traduzir isso aqui em miúdo. Em rápidas palavras, o que está falando aqui, nós não vamos tratar de todos esses aspectos que ele coloca, mas nós vamos olhar um ponto central, fundamental. O nosso mundo, em geral, ele tem uma visão e essa visão ele, em geral, persegue e por perseguir essa visão ela traz consequências para todos os seres em todos os países que vivem aqui nesse planeta. e essa visão de mundo ela é calcada em que? Ela é calcada ali, nos valores. Crenças, impressões, sentimento, concepção, mas vamos falar do principal. Ela é calcada em que? Em valores. Então, as pessoas que vivem nesse planeta em geral têm valores. É claro que os valores não são iguais, não tem muita diferença tão drástica, porque é um mundo de expiação e provas. Então, os espíritos que vivem aqui têm um nível espiritual precário, em geral, com raríssimas exceções que são os missionários. Então, assim, os valores são muito parecidos. Então, se você tem valores parecidos, a visão de mundo fica criada de uma forma mais simples, e aí você tem que entender que a visão é calcada em valores. Mas que valores? Isso é importante. Isso é importante entender. Que valores? Vamos entender? Está aqui. aqui nós estamos falando o seguinte, uma breve comparação de visão de mundo. Eu pedi para vocês várias vezes, e eu sei que muitas pessoas conseguiram ver, um vídeo que é o Sobreviventes Quase Humanos. E eu falei que esse vídeo, ele dá uma base para muita coisa que nós vamos discutir aqui no curso. Então, quem não viu, precisa ver, mas nós vamos trazer aqui algumas questões interessantes. Ora, um mundo que é um mundo de expiação e provas, que é um mundo muito voltado ao materialismo. Nós não estamos falando de religião. Isso é importante entender. Porque quando a gente fala materialismo, as pessoas pensam exatamente no ateu, no materialista. Não. Aqui nós estamos falando do materialismo no sentido da socialização dos interesses que movem o ser humano. Então, no materialismo independente de religião, eu posso ser espista e ser materialista. Ou seja, o que é o materialismo? É um apego muito grande às coisas materiais, ao consumo, ao querer as coisas materiais. Então, esse é o materialismo. E o espiritualismo é aquele que, além de ter as coisas materiais, mas elas não são as coisas mais importantes. Elas são simplesmente para aquilo que elas deveriam existir, suportar, assessorar o ser humano no mundo material. Só para a gente compreender. Então, no mundo de sobreviventes quase humanos, que é um mundo materialista, você tem alguns valores. E aqui não estão todos. Aqui estão alguns. E o que é interessante é que eu peguei alguns valores que são muito fortes, são talvez os mais importantes, e eu coloquei ele no mundo de sobreviventes e no mundo de humanos. Por isso chama sobreviventes quase humanos. E depois você sobe um nível, você vai ser um mundo de humanos. Então, vamos entender um pouquinho. Quais são os valores que regem o nosso mundo e esses valores vão criar a visão de mundo. Primeiro, o mais importante, interesse pessoal. Que ótimo, nós falamos disso na aula anterior, quem participou, quem não participou, quem viu o vídeo, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, não preciso nem discutir isso aqui. A ignorância inconsciente. O que é uma ignorância inconsciente? É a ignorância desse mundo onde as pessoas acham que não são, onde as pessoas acham que sabem, que conhecem, são envolvidos, todos nós somos envolvidos por mentiras, nós não temos verdade. É um mundo onde existe uma ignorância muito grande e o pior, ela é inconsciente. As pessoas não sabem, não querem saber e não gostam que falem disso. É um mundo onde é o eu primeiro. Como é que funciona? Eu primeiro. Aí você se casa, você tem a esposa, tem os filhos e aí fica, como é que fica isso? Fica eu, minha família primeiro e depois? Depois, se possível, eu de novo e assim vai. É o egoísmo e orgulho. Ele é regido pela necessidade material. Claro, é materialista, isso aqui é simples de entender. Ou seja, tudo é regido por uma questão material, de ter, de ter, de ter. É um mundo de separatividade. Lógico, se é um mundo regido pelo material e o material é escasso no sentido que ele não é disponível para todos, então, enquanto um tem demais, outros tem muito, outros não tem nada, outros morrem de fome, existe uma coisa chamada separatividade. A separatividade é aquilo que a gente faz na vida com a questão de raças, a questão da religião, qualquer religião faz isso, é a questão socioeconômica, é a questão de sociedade, de convivência com as pessoas, preconceitos, cor, riqueza, pobreza, ou seja, a gente dá um jeito, quando não tem, a gente arruma um jeito de criar separatividade, separar as pessoas, ou seja, excluir as pessoas da nossa convivência e outros nos excluem também. e é um mundo de pessoas, de pessoas, aqui nós estamos falando agora individual, de uma identidade restrita. O que é uma identidade restrita? São as pessoas que se identificam com coisas materiais, é muito restrito. Ok, vamos falar, alguém que ficar com dúvida disso aqui, depois a gente vai discutir isso na hora da reflexão, mas se quiser interromper e falar, ah, isso aqui eu não entendi, eu falo agora, tudo bem. E no mundo espiritualista, o mundo de regeneração, mas depois que for uma regeneração, mas lá na frente, porque no começo não pense que vai ter moleza não, né? O interesse pessoal passa a ser o interesse coletivo, é uma coisa mais cósmica, é coletivo e cósmico num mundo muito mais evoluído, ou seja, as pessoas não pensam só em si, tem o interesse pessoal ainda, mas ele é sobrepujado por uma espiritualização de um humano que olha que ele participa de um processo e todos participam e se todos fizerem a sua parte e ajudarem um ao outro, o mundo fica melhor e ele experimenta isso, então ele não quer perder isso. A ignorância continua existindo, a ignorância vai existir sempre, vamos explicar depois por quê. É uma ignorância consciente, ou seja, é a ignorância onde Sócrates diz, eu só sei que nada sei, né? e aí foi dito, esse é o homem mais inteligente que existe, porque ele sabe daquilo que é importante, ele sabe que ele não sabe, ou seja, no mundo de expiação e provas, gente, a gente não sabe quase nada, tá? A gente não conhece as verdades, a gente só conhece as informações verdadeiras. Eu sempre dou esse exemplo quando eu faço alguma palestra ligada a esse tema que diz assim, Existem muitas verdades pairando pelo nosso mundo, informações, mas existe uma que talvez no nosso nível de compreensão é a maior verdade que pode existir para nós. E que verdade é essa? É quando Jesus nos fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim no final, e toda a lei e os profetas estão aí. Ele está dizendo toda a lei, ele não está falando todas as leis, toda a lei significa uma lei, existe uma lei no universo inteiro. E essa lei contém nesse mandamento. E os profetas significam em todos os tempos, passado, presente, futuro, está tudo aí. Quando ele fala isso, Jesus está nos trazendo o quê? Uma verdade. Mas ele sabe, falou, conhece, viveu isso e vive isso. Então ele pode dizer isso. O que nós podemos dizer é e essa é uma informação verdadeira, mas para nós não é uma verdade, porque a gente não viveu isso. A gente não conhece, a gente não sabe as consequências, a gente não sabe o que significa amar, nem a nós. Nós nem começamos o nosso processo, nós vamos entender isso depois, lá na frente também, que a gente é meio fora da lei, a gente vai compreender essas coisas, tá? Isso é uma ignorância consciente. É aquele que aprende, que aprende, que aprende, que aprende, que aprende, e quanto mais ele aprende, mais ele percebe. Nossa, eu não sei a nada ainda. Ok. O eu primeiro egoísmo e orgulho vai dar espaço para o eu ainda, mas eu e todos, humildade, altruísmo, regidos pela necessidade material, regidos pela necessidade de evolução. É completamente diferente. A separatividade vai dando lugar para uma inclusão, onde nós vamos perceber que se eu faço mal ou desejo mal ou penso mal de alguém, eu afeto a comunidade, eu afeto a que eles estão ao meu redor e a mim também. A identidade restrita passa a ser uma identidade coletiva, uma identidade cósmica, uma visão maior. Esses valores, esses valores definem a visão de mundo. Ok. Agora, se nós pensarmos que nós vivemos num mundo onde está do lado esquerdo, acho que vocês estão vendo do lado esquerdo aí, não sei, materialismo, a gente tem uma ideia da visão de mundo. Mesmo que a gente diga assim, não, mas eu estou lutando contra muita coisa dessa que está aqui, eu estou batalhando, não é fácil, mas eu estou. Ok, mas o mundo não é você que define a visão, é esse que é o problema, nós vamos entender. Quem que define a visão de mundo? Você pode dizer assim, não, é todo mundo que está no mundo. É, todo mundo que está no mundo seria o ideal que nós vamos chegar lá, mas por enquanto não. Quem define a visão de mundo é o que nós vamos ver. Vamos lá. Visão do mundo nas interações de interesses. No mundo egoísta de forte interesse pessoal, poucos, poucos, manipularão a visão de mundos, a visão de mundo dos muitos, sobrepujando suas vontades e criando necessidades e percepções equivocadas. Pronto. Quando você lê isso e quando você volta aqui, você fala, está aqui. O rico, muito rico, bilionário, trilionário, o pobre, todos têm essas características aqui, gente, todos, não tem exceção. A exceção só para os espíritos que conseguiram um nível maior, que são os missionários, mas todos têm essas características. Porque a pessoa que tem o poder, ela vai conseguir fazer isso aqui. Eu acho que isso aqui não tem dúvida. A pessoa que tem o poder nesse mundo material, ele vai criar situações para manipular uma visão de mundo, para que o mundo vá em direção àquela visão e que todos ou quase todos concordem com eles. isso deve ser uma coisa fácil da gente entender para a gente olhar quando a gente olha para isso que está aqui e quando a gente olha para o nosso mundo. Dando para vocês uma estatística rápida e esses números que eu vou falar são muito repetitivos, se você olhar todos os anos eles mudam um pouquinho para cima um pouquinho para baixo, são 830 milhões de pessoas passando fome no mundo, são 2 bilhões e meio, um terço da população com deficiência alimentar, deficiência alimentar gera problemas de saúde e 24 mil pessoas morrem de fome todo dia. Esse é um exemplo do nosso mundo além de outras coisas que nós não estamos colocando aqui agora. Então vamos lá, em cima disso tudo que nós falamos vamos entender que a visão de mundo ela funciona de uma maneira a criar um valor que leve todos a um caminho que é a visão e quem define a visão vamos entender nós criamos aqui só a nível didático uma separação que a gente chama em bolhas ou grupos em 3 grupos poderia ser 3, 5, 10, 20 não importa mas nós criamos 3 porque aqui a gente não está querendo pegar detalhes discutir a questão sociológica que a gente só quer dar uma ideia de como funciona então vamos lá existem as bolhas e o valor predominante então a primeira bolha é dos mais ricos quando eu falo rico eu não conheço a vocês a questão financeira nem isso mas eu vou dizer sem medo nenhum de errar não tem rico aqui gente na verdade no Brasil inteiro talvez você tenha uns meia dúzia ou dez pessoas ricas aqui nós estamos falando de bilionários bilionários e muitos bilhões bilhões então são pessoas como um dono da Microsoft um dono do Facebook um Elon Musk aí vai pessoas que fazem coisas impressionantes materialmente são os mais ricos qual é o valor predominante de uma pessoa que é muito rica ficar mais rico e em geral custe o que custar se você olhar as grandes os grandes mercados que existem no mundo os mercados ricos vocês vão encontrar a indústria armamentista a indústria de medicamentos e a indústria do vício em vários tipos em vários tipos quando você olha para isso você fala bom de todas essas que eu estou falando aí com certeza o valor espiritual está muito lá atrás se tiver algum então aí é custe o que custar nós vamos criar guerras vão morrer pessoas vão morrer milhares às vezes milhões mas vamos criar uma desculpa para essa guerra porque nós queremos vender armas nós precisamos vender armas isso é muito é muito fácil de entender e isso é falado há mais de décadas desde a época da guerra do Vietnã se fala disso porque o mercado de armas no mundo é absurdo é absurdo e as pessoas ganham muito dinheiro é uma quantidade imensa de dinheiro então ficar mais risco custe o que custar eu vou criar um sistema onde você vai entrar você vai ser um youtuber você vai ser isso você vai ter mil oportunidades de fazer muita coisa só que se você olhar o nosso mundo está sendo dominado por coisas sem valor e criando na mentalidade das pessoas valores relacionados à visão de mundo que essas pessoas querem ok e o que é que eles querem além de ficar mais rico eles querem passar os encargos para a classe de baixo olha só é custe o que custar vocês sabem que alguns países principalmente o Brasil pessoas muito ricas quase não pagam impostos eu sou eu sou da área financeira existe uma coisa nos balanços das empresas que chama os dividendos distribuição de dividendos o que é isso? distribuição de lucros e não se paga praticamente nenhum imposto no Brasil por distribuição de dividendos mas as pessoas que tem salário pagam o imposto de renda aposentados pagam o imposto de renda então assim ficar mais ricos em geral o custo que custar e passar os encargos para a classe de baixo esse é o interesse é o valor predominante valor predominante nós podemos falar assim ah mas existem muitos milionários que tem fundações instituições filantrópicas é verdade mas existem muitos milionários que tem instituições filantrópicas e que fazem trambiques para não pagar imposto não estou dizendo que todos são assim mas eu estou dizendo que eu sei disso que eu já li que eu busco informação então esse é um valor predominante número um e se nós formos para outro nível da bolha é a classe abaixo quem que são a classe abaixo bom a classe abaixo nós podemos pegar a classe média a classe média alta ou pessoas ricas mas não são desse grupo dos super ricos então pega aqui uma classe uma mistura muito grande uma classe média baixa uma média alta uma super alta e até alguns ricos essa classe em geral quem está lá mais em cima o que que ela quer qual o valor predominante chegar na classe de cima ou e mais privilégios de todo tipo e ainda passar os encargos para a classe de baixo essa é essa é eu não diria que a classe média baixa está pensando em passar os encargos para a classe de baixo mas isso acontece como é que você passa encargos você está falando de lá em cima você está falando muito de impostos aqui você está falando de outra coisa não é só de impostos aqui você está falando de exploração do ser humano exploração do ser humano nós vimos agora umas notícias aí de pessoas que são trazidas pobres de um lugar levado para um outro e que são obrigados a trabalhar como escravo aquela história toda mas isso a gente já viu em muitos lugares em muitos países cansamos de ver isso aqui quem não viu notícias daí de empresas de shoppings empresas de produtos de luxo que descobriram que tinham empregados coreanos ou chineses que eram escravos essas coisas então isso é passar o encargo para a classe de baixo ou seja quanto mais baixo o salário mais lucro eu vou ter isso é passar o encargo para a classe de baixo ok e aí você tem a terceira tem a terceira é a pobreza aqui nós estamos falando de uma classe média menor um pobre e aí a miséria nem vou colocar aqui qual é o valor predominante desse nível é sobreviver todo dia é uma luta para fechar a conta para não entrar no cartão é a luta do dia a dia às vezes consegue sobrar um pouquinho e tal mas no geral a grande massa de pessoas que estão aqui com exceção talvez da classe que está um pouco a classe que está um pouquinho mais acima nesse nível aqui porque eu misturei uma classe média melhoradinha dá uma viagem vai almoçar fora faz alguma coisa mas vamos falar do grosso o grosso luta muito forte para sobreviver e não tem tempo de pensar em nada mais além disso não sobra mais bom quando você olha para isso você fala tá bom a visão de mundo nós falamos disso aqui já entendemos isso já entendemos isso e já entendemos isso aí a pergunta é quem define a visão de mundo você pode olhar para o mundo ver como as coisas funcionam e se você tem um olhar crítico se você tem um olhar imparcial você vai entender mais fácil se você tem um olhar parcial e não muito crítico você vai embaralhar sua mente e não vai compreender como as coisas funcionam mas aqui é muito fácil entender no seguinte sentido como é que a vida funciona a vida em algumas coisas funciona como a natureza quem determina os valores que devem ser seguidos é quem manda o valor predominante é sempre ditado na visão de mundo pela classe dominante quem é a classe dominante aqui? ah é 8 bilhões de pessoas não a classe dominante é uma poucas pessoas o que que essas poucas pessoas tem que eles conseguem fazer isso? bom eles tem muitas coisas ao lado deles que nós não temos eles tem o que? eles tem dinheiro eles tem as grandes empresas eles tem os domínios políticos quase todos quase todos eles tem as mídias quem são donos das grandes redes no mundo de televisão né quando você olha pra isso e você tentando ser imparcial sem levar emoção e começa a analisar onde está a riqueza o que que ela faz como que funciona você vai entender que a visão de mundo é definida por eles ok ok aí né então é sempre o grupo dominante e aí nós precisamos pensar tá bom o que que isso tem a ver com a gente? o que que isso tem a ver com o espiritismo? bom nós estamos aqui vivendo num mundo onde nós temos que dar nossa contribuição a nossa contribuição é de se tornar humano e não ser só um sobrevivente quase humano é se tornar humano então se você olhar pra essa lista aqui né se você olhar pra essa lista aqui você precisa pensar como é que eu vou contribuir pra esse mundo ser melhor eu tenho que migrar pra cá quando eu passo o o o o o mouse assim vocês estão vendo aí o meu mouse passando só pra mim saber sim opa que beleza obrigado então você tem que migrar daqui pra cá não pode ter dúvida disso é o esforço da sua vida dessa encarnação não é pra esperar a próxima tem que começar nessa encarnação você tem que pegar essa listinha e começar a migrar pra cá e essa migração não leva uma encarnação ou duas demora mas é a sua responsabilidade começar a olhar para o coletivo não só pra você é a sua responsabilidade desenvolver ferramentas que te tirem dessa situação pra essa e isso é uma coisa que nós vamos falar demais aqui caverna de platão senso crítico discernimento é isso aqui uma coisa que a gente faz nesse nosso curso e ele é um curso que tem um aspecto filosófico é o aspecto de o como como é e como fazer isso é muito importante eu tenho que pensar em mim claro e vou continuar pensando mas eu tenho que abrir mão um pouco para os todos não só as coisas materiais eu não vou viver sem pensar nas coisas materiais mas eu tenho que pensar que elas tem que ser o recurso não é o meu objetivo central meu objetivo é a evolução aprender a não criar tantos preconceitos na nossa vida e excluir as pessoas não olhar para as pessoas e não ficar cego as pessoas que estão nas ruas necessitadas por qualquer justificativo que a gente crie né de não ajudar tem milhões de justificativas de pessoas de todos os níveis aprender a aliviar a dor daqueles que sofrem isso é o início de um exercício de inclusão e aprender que a sua identidade pensa que a sua identidade no nível que você está aqui pode trocar a palavra por desejos não é verdade isso mas nesse nível que está aqui ela é igual a desejos identidade é igual a desejos e aí se você pensar em desejo você pensa em coisa material e se você pensar nisso pensa em Jesus que diz pra nós onde está o teu tesouro lá está o teu coração isso é identidade onde está o seu desejo é pra onde você vai é isso que ele está dizendo é pra onde nós vamos a identidade cósmica é você não pensar só em você é começar a trabalhar com isso aqui essa é nossa responsabilidade no nosso mundo em que a gente vive muito bem está aqui uma explicação de como a visão do mundo é feita e como ela nos afeta segunda parte da reflexão eu não vou parar pra gente falar daquilo porque eu vou juntar as três coisas pra gente fazer a reflexão mas pode parar pra perguntar tá bom? a segunda parte da reflexão é estar no evangelho no capítulo 2 e o nome da mensagem chama o ponto de vista é uma mensagem de Kardec Grace, quando você quiser me interromper e entrar você, por favor eu não vou ler tudo porque, ó tá? eu não vou ler tudo vou ler o que está em negrito e é importante o ponto de vista o título você já vai entender ponto de vista como que você vê como que o outro vê como que o mundo vê como a sociedade vê tá? começa assim a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporcione inabalável fé no porvir fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena bom, gente essa frase ela está nos dizendo assim se você tem uma ideia clara e precisa de vida futura de que existe um mundo espiritual então você não é materialista e você luta pra isso isso te dá uma condição que muda completamente seu ponto de vista como você vê a vida terrena ligou aqui? ligou aqui? ligou aqui? muda completamente ó como que você olha a vida terrena ó vamos lá vamos casando as coisas tô ajudando vocês aqui a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato é a vida material as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração lá embaixo agora menos atenção presta as preocupações da vida resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito aquele muito do seu amargor começa já dizendo assim ó vamos traduzir por uma visão de mundo uma pessoa que tem uma ideia clara e precisa que entende que existe uma vida futura que existe um mundo espiritual e que quer viver isso ele muda a maneira de ele enxergar a vida o mundo então ele não vai enxergar só de forma material ele vai olhar o espiritual e o que ele vai fazer ele vai lutar para ir para lá e as preocupações dele da vida diminuem imensamente porque ele não vai ficar mais atormentado toda a sua vida pelas posses materiais isso é tão simples tá lá no Kardec se quiser interromper alguém meu amor se quiser interromper você fala tudo bem tá vamos lá pelo simples fato de duvidar da vida futura o homem dirige todos seus pensamentos para a vida terrestre agora está fazendo o contraponto sem nenhuma certeza quanto ao por vir dá tudo ao presente nenhum bem divisando mais precioso que os da terra pronto tá reforçando não é? é só as coisas que estão na terra que interessa é só as coisas materiais é só as riquezas é exatamente isso torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos olha gente olha o nível e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais e pior a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar volta lá volta lá olha o que que está ali ficar mais rico em geral custe o que custar e ainda tudo que tiver passar para a classe de baixo ou seja é exatamente isso que está falando aqui né? olha a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar infligindo-se ele desse modo a si próprio a verdadeira tortura de todos os instantes ou por favor meu amor pode falar eu até caí aqui que eu estou me perdendo aqui nesse negócio de levantar a mãozinha não aí não adianta levantar a mãozinha que eu não vou ver ah tá então eu tenho que interromper né? então eu gostaria de fazer uma colocação quando você mas dessa dessa planilha ou da anterior? qual? não dessa do ponto de vista quando foi colocada essa ideia clara e precisa que se faça da vida futura então eu tenho refletido muito sobre isso e achei muito bom a gente falar que o quanto é importante quando a gente tem essa visão mais clara quando a percepção que nós temos da vida em si então a gente começa a observar até o nosso sofrimento a gente consegue olhar de outra forma porque quando nós temos essa noção clara da vida futura nós não ficamos tão apegados às coisas materiais até em relação inclusive até a morte estávamos refletindo sobre isso sobre as dores o que que conclusão que se chega no espiritismo se fala com muita clareza o espiritismo não tira a dor de ninguém a dor que eu tenho que passar a provação que eu tenho que passar cada um de nós tem que passar nós vamos passar mas o que o que que o espiritismo nos traz ele nos traz essa respaldo consolo lucidez essa explicação essa certeza de que se estamos passando por alguma coisa é porque nós necessitamos passar e que vai passar por maior que se para passar melhor a nossa dor então é muito importante essa parte essa explicação que é de Kardec o Kardec que explica sobre essa visão do mundo nesse aspecto que quando que bênção de Deus foi nos ofertado o espiritismo porque com essa noção essa noção clara né de vidas pregressas né de que nós somos hoje o resultado do que fomos ontem né e de como que nós vivemos as coisas que nos foram ofertadas como bênçãos e como vivemos também as nossas dores a gente escolhe então sempre a escolha é nossa o maior que seja a nossa dor a escolha é nossa de como nós vamos passar por essa dor e tá aí o espiritismo trazendo alento trazendo conforto né que faz com que essa nossa dor que tá doendo comentávamos como falei sobre a questão de morte né de morte às vezes prematura ou morte seja lá por qualquer motivo que seja por doença uma morte repentina através de um acidente ou qualquer outra coisa o que que o espiritismo nos traz vai tirar nossa dor será que ah não porque eu sou espírita eu vou não posso sofrer não posso chorar não gente se nós estamos se sofremos por uma perda o nosso luto a gente porque não nós somos humanos nós somos aqui na terra vivemos nesse mundo mas como nós vamos viver essa essa esse sofrimento essa dor aí sim o espiritismo nos dá todo esse respaldo porque nos traz a clareza como ele coloca essa ideia precisa que essa vida é passageira nós não precisamos ficar tão apegados às coisas materiais vai passar ele coloca mais à frente faz uma colocação muito interessante então gente quando ele coloca a questão de quando você tem um apego muito grande você tem um apego muito grande ou não as coisas materiais como que a gente sofre as coisas as dores as perdas que nós temos aqui nesse mundo né e quando se você tem essa noção clara você dói você sofre sim mas você tem também a certeza quando nós saímos desse mundo nós estamos adentrando a nossa vida real vai passando aí que nós vamos chegar lá ok então a gente viu aí que as coisas que foram faladas em 1850 alguma coisa aqui é do evangelho então é um pouco depois 1860 alguma coisa tem tudo a ver com o pensamento atual sobre a questão de visão de mundo vamos mais um pouquinho aí vem aqui é é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura a humanidade tanto quanto as estrelas do firmamento perde-se na imensidade percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra que proletários e potentados são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmenas há tantas canseiras que entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão está fazendo o fechamento aqui ou seja todas as coisas materiais no final a pessoa percebe que aquilo não se sucede a nada de felicidade nada disso eu lembro muito rapidamente aqui quando eu era office boy isso eu estou falando de uns 50 anos atrás trabalhei numa empresa e eu fazia parte era empresa grande eu fazia parte da secretaria da presidência e tinha lá um homem que era o presidente da empresa era um homem não era um homem mau era um homem bom mas assim era tipo militar o negócio era empresa militar tipo bem rígido com motorista particular não sei o que e tal então assim aquela situação bem bem a minha visão de uma pessoa muito poderosa muito rica depois de uns 8 10 anos eu fui trabalhar nas eleições uns 15 anos depois eu fui trabalhar nas eleições lá na minha cidade eu era trabalhava na mesa o mesário né e olhando ali as pessoas que iam votar eu vi o nome dele nossa eu conheço essa pessoa um homem rico não sei o que assim comentei com as pessoas tá lá e daqui a pouco ele chegou aí ele chegou de chinelo com uma muleta e alguém carregando ele pelo braço assim segurando ele pelo braço ele bem totalmente eu fiquei nossa aquilo me chocou no sentido não dele porque todos nós podemos passar por isso mas me chocou na questão de percepção da vida como a vida é como ela às vezes te tira de uma situação e te joga em outra situação assim muito rapidamente né ok nós vamos passar isso aqui depois vocês leem tá é aqui tá falando uma coisa importante Deus consequentemente consequentemente não condena os gozos terrenos condena-se o abuso Oi eu gostaria que você passou aí então eu gostaria de fazer mais um comentário ele fala pelo simples fato de duvidar da vida do futuro o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre gente então é bem isso mesmo quando nós temos esse apego à vida não tem essa percepção de outras de continuação da vida o que que é a tendência é se apegar com o exidente nas coisas materiais né então ele faz uma colocação interessante ficando como crianças que se apega ali nas coisas como se fosse um brinquedo né que aquilo ali é só meu né sem aquele apego excessivo de uma coisa às vezes que sem importância até então na menor perda dessas coisas materiais ele como fala aí causa um calcicante pesar um engano uma decepção uma missão ser insatisfeita uma injustiça né o orgulho a vaidade ferida são tantos outros tormentos que ele transforma a existência numa perena angústia infligindo a ele desse modo a si próprio a verdadeira tortura de todos os existentes vejam só quando nós somos excessivamente apegados à matéria nós sofremos muito porque tudo é motivo de a gente de nós judiarmos de nós mesmo né então o nosso orgulho a nossa vaidade tudo fica exacerbado e isso causa pra que pra nós mesmos é uma tortura uma verdadeira tortura né ao passo que ele ele coloca aí quando nós temos essa visão de uma vida do ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar que ele em que ele aí se encontra várias proporções assume tudo que eu rodei então a gente fica preso nas coisas materiais por favor passa a página e ele continua lá com a questão da 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 do ponto de vista na passa por favor outra página depois dessa então ele ele fala lá que o seguinte ele passou uma parte aí que eu não vi que ele fala feliz ano voltando gente vou até ler aqui no meu cardeiro ele fala em relação à morte que quando nós não temos esse apigo excessivo às coisas materiais até em nossa em relação à morte não será a morte não será nada mais aterrorizador palavras não são minhas Kardec está dizendo a morte não será aterrador pois se deixa de ser ela deixa de ser uma porta de saída sem saber uma coisa incerta e sim passa a ser o que? Uma porta que se abre para a libertação porque quando nós temos essa visão mais espiritualizada nós temos noção clara de que nós temos um corpo nós somos espíritos aqui encarnado com o corpo Deus nos oferece o corpo então dói sim a questão de ser em relação à morte eu não vou chegar num velório de um parente de um amigo seja qualquer pessoa chega lá por ser espírita ter essa consciência não que bom agora ele reentrou no mundo espiritual comemorando dessa forma não nós temos que respeitar inclusive o luto a dor de cada um mas ter essa consciência esse suporte nós passamos a suportar com paciência todas essas vicissitudes e tribulações da vida e é isso gente importantíssimo a gente Kardec traz com muita vicissidez essas noções essa visão de mundo essa visão ponto de vista ponto de vista que que faz com isso com que nós tenhamos mais clareza que nós estamos tendo a oportunidade juntas aqui de amadurecer mais diante das nossas dores das nossas das nossas perdas nós começamos a ter essa visão melhor e passar por essa nossa dor até com mais dignidade confiando que Deus olha por nós nós vamos nos reencontrar em outro momento e com isso nós passamos a nossa dor nós sofremos sim mas nos sofrer ou sofremos com a certeza que estamos sustentados e que vamos passar da melhor maneira que precisamos eu gostaria de fazer uma coisa a gente tem que terminar o trecho tem um vídeo de cinco minutos para depois a gente fazer as nossas reflexões que eu quero ouvir vocês o segundo assunto que nós vamos tratar hoje nós vamos tratar na semana que vem Renata você pode guardar a sua questão para a hora da reflexão ou você precisa falar agora não claro tá bom então nós vamos seguir aqui e a gente vai seguir até o fim e depois a gente vai abrir tempo para todo mundo falar porque a gente vai fechar com um vídeo que é importante que ele dá uma costurada nisso tudo tá ok e aí para fechar o Kardec diz assim o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno ele o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal gente então a gente falou do item 1 visão de mundo o ponto de vista de Kardec nós fomos encaixando uma coisa na outra tudo isso tem um objetivo é alargar a nossa visão o nosso conhecimento de compreensão um pouco mais do mundo como as coisas funcionam e o nosso papel o que é que nós fazemos porque o fato de sermos espíritas e até conhecermos a doutrina não significa que nós não somos materialistas claro que não porque a atração das coisas materiais é extremamente forte para nós e o mundo nos convida incessantemente ao ter eu vou passar então antes da gente começar a comentar o vídeo vou passar o vídeo aqui para a gente deixa eu entrar aqui simplesmente vida isso é verdade que você fundamentalmente é apenas uma vida daí você acumulou um certo corpo então nós o chamamos de homem daí você acumulou algum tipo de coisa em você então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais mas essencialmente você é apenas vida e essa é a coisa mais importante neste momento que você está vivo neste momento essa é a coisa mais importante em sua vida não é? mas infelizmente não é isso que está em foco hoje o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo não é? olá? minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento veja hoje pela manhã o sol apareceu na hora olá? não, você está pensando que o sol ok, o que tem isso? sabe há algum tempo estávamos voando em um helicóptero em Tennessee era um belo dia quente então retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto porque o tempo era bom nós fomos até lá no alto e de repente atingimos uma frente fria tudo o que aconteceu foi o sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens então se tornou extremamente frio tão frio que não tínhamos controle sabe nossas mãos não estavam firmes no controle então decidimos descer enquanto descíamos estávamos apenas debatendo suponha que o sol não apareça amanhã o que aconteceria? talvez em 3 meses isso aconteceria em 6 meses aquilo aconteceria estávamos apenas supondo então eu só chequei e pesquisei um pouco se o sol não aparecer amanhã em 18 horas tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo todo o resto desaparecerá num período de 18 horas agora há pouco eu lhe dei uma informação fantástica o sol apareceu na hora hoje de manhã eu quero ouvir o barulho apropriado ao menos é fantástico ele apareceu no horário e o planeta está girando pontualmente vocês não acham que é bom sem acidentes no sistema solar nenhum planeta se chocou com outro todos estão seguindo suas rotas no universo inteiro nem um só acidente tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo mas um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim tudo no cosmo está indo muito bem um pequeno pensamento detestável ah, é um dia ruim não é? o problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos neste cosmo o sistema solar é uma partícula sim ou não? é como uma partícula amanhã de manhã se o sistema solar inteiro evaporar ninguém notará nesta partícula o planeta Terra é uma micropartícula nesta micropartícula Los Angeles é uma super micropartícula nisto você é um grande homem esse é um sério problema esse é o seu drama psicológico exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim o mundo todo está arruinado porque nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos com as emoções que criamos não entendendo que é nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos o tipo de emoção que queremos se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? sim ou não? então você funcionaria no ápice da humanidade? neste momento a nossa própria inteligência se voltou contra nós não precisamos de qualquer ajuda externa estamos nos saindo bem sozinhos sim ou não? apenas sentado em pé rico pobre todo tipo de pessoa está sofrendo você faz perguntas sobre a infância deles muitos problemas problemas de fralda criança muitos problemas muitas travessuras adolescência ai meu Deus muitos problemas meia idade crise velhice terrível diga-me qual época de sua vida é fantástica? o problema não está em nenhum outro lugar o problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico porque o drama existencial da vida não está em nossa experiência nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol nós não experienciamos a vida nós só experienciamos pensamentos emoções ideais preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir em vez de vivermos na criação do criador estamos vivendo em nossa própria insignificante criação essa é a grande questão eu não criei coisa alguma então estou aqui neste mundo muito bom eu gostaria de tentar fazer aqui em alguns minutos a gente tem alguns quem quiser fazer alguma reflexão disso que viu o que isso nos toca se é que toca também o que isso nos toca toca a nossa vida nesse mundo que a gente vive por favor Carlos abre o seu isso boa noite a todos aí Ruela uma coisa que eu gostaria de voltar nem é a respeito do vídeo neste momento mas é alguma coisa que passou lá atrás na hora que o senhor mostrou os dois quadros a parte humana e a parte materialista você quer que coloque na tela? não, é necessário é só para tentar entender um pouco mais a parte da reflexão nessa visão que o senhor acabou de passar porque assim por exemplo quando nós tentamos fazer algo criar uma empresa por exemplo nós estamos tentando dar um passo a mais do que viver onde nós estamos vivendo saindo do comodismo vamos dizer pensando em que? uma benfeitoria para a minha família e para poder ajudar outras famílias só que assim você trabalhando com excelência trabalhando com uma qualidade excessiva e as coisas no certo você consecutivamente se vai fazer muito dinheiro entendeu? o único problema assim que eu penso e vejo tem aquele velho ditado né quer conhecer realmente um ser humano dê poder a ele né mas assim se por exemplo eu vejo como o Bezerra de Menezes ele tinha um dinheiro tinha uma certa riqueza o que que essa riqueza fez pra ele? ele conseguiu ajudar muitas pessoas no final lá né eu sou muito leigo ainda tô estudando bastante né tem pouco tempo de estudar então assim eu acho que também a riqueza não excessivamente né mas a riqueza também dá oportunidade pra ajudar o próximo no que a gente não pode como ser humano deixar o negócio subir na cabeça né mas assim ela nos proporciona ajudar o próximo e o jeito que o senhor passou lá assim acabou sendo que alguma parte da riqueza acaba sendo sempre egoísta assim desse lado então eu queria assim saber um pouco melhor assim um pouco mais sobre esse aspecto assim do da riqueza não riqueza o que que da visão espírita né ô Carlos não há nenhum problema com a riqueza muita riqueza pouca riqueza não há nenhum problema a riqueza é uma coisa boa a questão é existe uma coisa que se chama ter existe uma coisa que se chama o ser tudo bem você entende isso não é o ter e o ser se vier o ser e depois o ter não há nenhum problema o problema é que vem o ter e não vem o ser e aí você volta na palavra de Jesus onde está o teu tesouro lá está o teu coração é exatamente isso o problema não é a riqueza as coisas materiais porque se fosse problema porque que Deus deixou criar as coisas materiais não nenhum problema você tem uma riqueza você cria uma empresa você dá emprego você trata as pessoas com dignidade né não dá salários monstruosos não é nada disso dentro do mercado você cumpre as leis e a coisa vai indo e além disso você trabalha o seu ser tem nenhum problema o que eu estou colocando ali é outra coisa o que eu coloquei é como esse mundo funciona esse mundo funciona em cima de um poder está colocado e esse poder colocado ele trabalha fazendo as coisas de forma que os beneficie isso todo mundo sabe a política no mundo inteiro é assim eu citei o exemplo da indústria farmacêutica de remédios você tem o exemplo da indústria armamentista que é a indústria bélica de guerra que é uma das maiores fortunas que tem então assim não é o problema da riqueza e pode ter certeza que naquelas faixas que está ali nós estamos fora daquelas faixas lá de cima aquilo é que eu estou falando de pessoas que dominam o mundo dominam o mundo que nós não temos às vezes nem ideia do que acontece então não há problema nenhum da riqueza é claro que no nosso programa de trabalho aqui do ano nós vamos tocar muito em situações que vai te esclarecer mais tá? tá bom? ok tem mais umas mãozinhas levantadas eu vou na ordem aqui que a Renata tinha levantado a mão lá atrás eu pedi para ela esperar então por favor Renata é eu queria tirar uma dúvida também sobre essa parte da riqueza o professor é o seguinte a parte material ela é exclusividade da de nós aqui da terra na lá na por exemplo eu não eu não né estudando eu vejo que nem todos vão para colônias né alguns ficam aqui na enfim algumas outras regiões mas será que é exclusividade nossa ou será que existe materialismo também na espiritualidade essa eu fiquei com essa dúvida você fez o curso básico eu fiz tá você estudou perispírito sim tá então tem alguma coisa que você já entende que o mundo dos desencarnados e aí isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui depois tá eu não queria falar muito agora porque a gente queria focar um pouco mais no assunto específico mas só rapidamente é assim a gente ouve nos livros até no livro dos Kardec fala o mundo espiritual na verdade o correto seria falar o mundo dos desencarnados ou o mundo da erraticidade só tem mundo espiritual quando você sai da erraticidade e se a gente não entende a palavra erraticidade a gente vai entender daqui a um tempo também mas imagina assim todo mundo encarnado e desencarnado que não se livrou das reencarnações que ainda tem um perispírito mais grosseiro é o da erraticidade é todo mundo material em vibrações diferentes em dimensões diferentes então se você já estudou algum livro do André Luiz e a casa tem um curso sobre as obras de André Luiz você vai entender que a materialidade diferente dessa mas com os mesmos princípios está lá tem coisas lá e dependendo do nível que está lá é um nível mais trevoso é um nível mais inferior é um nível um pouquinho mais elevado você vai ver coisas materiais acontecendo mas eu acho que a resposta que você quer tem que ir mais profundo e a gente não vai entrar nisso aqui agora tá bom? tá ótimo obrigado vamos na ordem aqui Frederico depois a Cecília é uma aula é uma aula muito interessante quando você faz essa essa colocação desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e eu acho que acrescenta muito para o estudo nosso para esse começo do estudo mas o que mais me tocou realmente foi o vídeo o vídeo inteiro não essa parte que você o vídeo inteiro acho que é interessante todo mundo assistir porque eu assisti mais de uma vez hoje de manhã e é uma coisa que marca bastante a gente principalmente porque fala muito desse bombardeio de informações que a gente tem e a gente acaba criando eu acho que esse bombardeio de informações vem piorando cada vez mais porque fica mais difícil da gente filtrar essa quantidade de informação que a gente tem então a gente acaba criando essa carga psicológica que a gente ainda se ilude tentando controlar o nosso nosso pensamento e ele mesmo fala que isso é uma coisa que ele durante o vídeo ele vai falar isso você não controla a função do seu rim, não controla a função do seu fígado você não controla o seu coração batendo porque que você vai querer controlar o seu pensamento então é uma coisa extremamente eu acho que é uma coisa que dá uma uma ligada né bastante grande nesse momento que a gente está vivendo e eu acho que ficou muito bem elaborado o que você fez de colocar esse vídeo junto com essa questão do Kardec eu acho que foi um eu volto a falar quem tiver oportunidade de ver o vídeo por inteiro vai ser muito interessante e reler todo isso que você essa parte que você colocou vai ser muito bom para o curso inteiro eu acho Fred você falou interessante tanto é que eu passei o link do vídeo inteiro para vocês o link está aqui eu fiz o corte porque eu sabia que não ia ter tempo de ver o vídeo todo então eu fiz o corte exatamente naquele ponto que eu achei que seria o mais interessante mas é legal Cecília por favor gente fica à vontade para levantar a mãozinha tá boa noite né a quem eu não dei boa noite ainda mas eu achei fantástico essa ligação que você fez do item acho que é item 5 né tá até com meu evangelho aqui do ponto o ponto de vista eu já havia lido mas não nessa perspectiva de estar aí elencando com esse estudo que agora estou participando novamente mas daí fui fazendo algumas anotações e assim dentre as anotações que eu fiz a respeito da gente ter uma ideia mais clara sobre a vida futura que depois mais lá no finalzinho ele vai falar que o espiritismo dá esse suporte né dessa ideia mais clara quando a gente começa a conhecer o espiritismo conhece conhece a doutrina conhece os princípios começa a questionar assim os nossos problemas e procurar as respostas dentro da doutrina a gente começa a esclarecer cada vez mais aí vem o Carlos e coloca essa questão da riqueza que foi colocada lá atrás e ele ele colocou exatamente o que assim do jeito que ele falou eu entendi assim se a gente usar a riqueza por uma por um bem maior que é o bem comum essa riqueza vai se tornar vai ter a dimensão exata que ela deve ter nesse mundo essa visão de mundo o objetivo dela é então eu achei assim essa colocação do Carlos muito importante muito bem colocada aqui das anotações que eu fiz quando a gente tem essa visão essa ideia mais clara da visão do futuro além de aumentar da nossa fé ficar bem aflorada vão mudar algumas coisas em nós e uma das coisas que vai mudar é justamente isso que ele falou relação nossa relação com o bem com os bens materiais no caso com a riqueza então quer dizer se eu tenho essa relação se eu tenho essa relação que a riqueza ela pode servir ao bem comum a minha relação com a riqueza mudou ela mudou completamente quando eu entendo que realmente eu estou caminhando para a construção do bem comum outra coisa que eu também que eu anotei que ali no texto de Kardec é a direção do nosso esforço então aquela direção que eu estava trabalhando para mudar a minha condição para talvez até enriquecer vamos usar essa palavra mas que no final das contas eu consigo ver que a vida futura espiritual ela é muito mais importante que a atual esta direção do meu esforço ela muda eu continuo trabalhando continuo enriquecendo mas com um outro propósito com um outro objetivo que é o que ele falou ali para mim para a gente você já vai pensar nas outras pessoas e ainda tem uma uma terceira coisa que eu acho importante também que quando a gente eu não eu me considero muito rica mas eu não 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 eu não imagino assim como que é uma pessoa bilionária igual que você falou não sei nem como viver assim mas ela essa visão da espiritualidade da vida espiritual acho que ela faz com que a gente evite abusos você tem a riqueza você tem tudo e até agora na nossa vida na nossa condição que a gente sabe que tem gente com situações muito mais precárias que as nossas mas o pouquinho que a gente tem a gente vai evitar abuso abuso de riqueza desperdício abuso como você vai tratar aquilo então eu achei perfeito viu essa me enriqueceu muito essa esse capítulo aí dessa visão aí comentário de Kardec que eu não tinha então quero agradecer imensamente a todos aí vocês e a todos que comentam que isso daí é importantíssimo para nós para a gente ampliar mais ainda as nossas ideias e é só vamos passar aqui nós temos mais duas pessoas mas eu só queria colocar se a gente buscar o evangelho que fala sobre a caridade vocês vão ver vários assuntos e um deles ele fala das pessoas que dizem assim eu queria ter muito dinheiro para ajudar os outros aí o comentário que fala assim mentira não é isso a pessoa quer ela e depois os outros e olha lá porque a hora que ela tiver como que vai ser então é sempre assim é o ter e o ser se o ser vem primeiro o ter vai ser tranquilo mas se o ter vem primeiro é muito raro nesse mundo que a gente vive que o ser se desenvolva e não quer dizer assim as pessoas que tem uma condição financeira mais razoável uma classe média a gente tem que separar as coisas tem diferença muito grande nós não estamos falando de pessoas que ditam as normas do mundo já colocamos quem faz isso está fora da nossa da nossa condição mas essas pessoas tem que estar ligado que aquilo tudo é empréstimo é tudo empréstimo e não é pegar a minha fortuna então que eu tenho eu tenho uma grande quantidade e vou dar para os pobres não é isso que está se falando porque isso também seria um equívoco a questão é como você emprestado de Deus para você uma riqueza ele diz o parábado dos talentos o que você fez? você multiplicou? você criou? você deu empregos? você gerou riqueza? com isso? perfeito não peguei e dei tudo para os pobres foi do pródigo que saiu desbanjando toda a riqueza que ele tinha então é preciso entender esses detalhes mas vamos lá a gente tem aqui não é o Carlos é a Maria Angélica por favor abre o pronto abri ok então falando também do ser do ter o que que acontece as pessoas realmente se preocupam muito em ter e quanto mais tem mais quer ter aí começa a vir aquela ambição só uma coisa eu não costumo cortar mas sempre vamos dizer assim as pessoas não nós é nós realmente nós todos e ter essa aí começa a ter a ambição né não acaba não se preocupando com aqueles que estão necessitando de um auxílio não se preocupa realmente em compartilhar nada né e cai naquilo que você falou queria tanto ganhar um dinheiro ter um dinheiro para ajudar alguém mas na hora que tem com certeza né ela primeiro vai pensar nela para depois pensar no outro então o ter não é problema desde que a pessoa não fica só é apitolada com isso né eu quero ter eu quero ter e sempre ter e o ser é o que é o ter no caso aí se ter né eu tenho mas eu vou fazer um bom uso daquele dinheiro que eu tenho para poder ajudar um próximo não é sair também esmanjando o dinheiro e dando dinheiro para todo mundo né ou dando qualquer imóvel seja o que for para todo mundo não é isso mas há maneiras da gente pelo pouco que a gente tem né se puder compartilhar com aquele que não tem e e a questão aí do ser que as pessoas não se preocupam né e o ser e eu né e a como eu sou né é que a gente tem que se preocupar porque na vida espiritual no plano espiritual nós vamos levar aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos né então a gente tem que ter é tem que ter esse cuidado né e sobre o vídeo é muito bonito mesmo o vídeo e a aí fala né qual o significado da nossa existência que Deus nos criou de uma forma com tanto amor né e nós não nos preocupamos mesmo com nada a gente não tem até aparece as frutas aí foi passando assim na minha cabeça nossa como que foi surgindo aquela fruta para chegar né a uva aquela acerola deu até vontade de comer e a gente fica pensando né nossa e Deus nos criou assim com tanto amor e quando nós estamos ali criados com tanto amor vindo aqui para viver nesse mundo que é um universo lindo a gente não consegue não consegue fazer aquela boa caminhada né fica lá no primeiro vagão né do vídeo que você fala fica porque a gente até mudar de vagão e chegar naquele último que eu acredito que seja o último vagão que né que seja uma plenitude sei lá mas que seja que a gente chega ali naquele né no auge que é o objetivo que eu acho que todo mundo quer né é chegar e falar nossa agora eu sou um espírito bom espírito de luz no longe ainda longe de Deus longe de Jesus mas a gente fazer esse passo né mudar de vagão em vagão e como vai ser demorado sair do primeiro viu meu Deus mas nós temos que lutar por isso né temos que batalhar perseverar nisso porque se nós estamos querendo mudar então tem que começar já não esperar a próxima né a próxima encarnação porque se não sempre vai ficar pra próxima próxima aí vai ficar só no primeiro vagão para lá não sai mais né eu espero sair não sei quando eu vou mudar mas nós vamos mudar a questão é a pessoa gostar muito do primeiro vagão aí é problema não Luiz a gente tem aí só uns dois minutos cara eu não sei mas por favor fique aí com seus dois minutos Boa noite pessoal eu vou falar você bem em breve aqui mesmo eu acho muito interessante esses vídeos aí do Sadguru eu já vi vários se abusar quase todos né e poxa realmente aí dá uma outra realidade né quando a gente passa a ver e refletir né sobre todos esses assuntos né então uma coisa que me chama muita atenção né na parte da sensibilidade aí da gente olhar o mundo contra os olhos né tem dia que simplesmente abro o portão de casa né automaticamente pra ir trabalhar e poxa é bem pertinho do ponto de ônibus onde eu pego aqui inclusive é bem na esquina e poxa eu tenho inúmeras sensações até subindo no ônibus entende um mínimo deslocamento é parece que são coisas que me tocam me chamam atenção pra refletir sobre muita coisa até o momento que eu entro no ônibus então um curto um curto espaço de deslocamento assim né me presta muita atenção pra ver assim a grandeza que é tudo isso né um simples olhar pro sol um vento batendo contra o corpo né então eu prezo muito isso entende esses fatores da natureza e sou muito grato por Deus proporcionar isso tudo pra gente né e muitos assim não darem a mínima atenção sobre tudo isso né então no próprio serviço da gente né no início a gente faz uma reunião e tem lá uma vários temas um deles eu acho muito interessante que é pra gente saber como é que está a situação de cada companheiro nosso no trabalho né então é um é um local onde tem umas carinhas né e tem desde uma carinha muito triste até uma muito feliz entendeu pra saber como é que está cada um dos colegas de trabalho pra poder assim por exemplo ter uma abordagem saber como ele está se sentindo pra não fazer um tipo de brincadeira entende e isso é muito importante hoje no local de trabalho pra essa transparência inicial ali né acho muito legal isso e então sempre eu vou lá e taco o xizão lá na carinha lá que está feliz da vida entende e poxa você vê pessoas normais às vezes lá e está triste toda hora todo dia entende aí esses dias vieram me questionar me abordaram sobre isso pô mas o Nicolete lá toda vez está felizão ele nunca vi esse cara ir colocar um negócio diferente falei meu olha vou explicar uma coisa pra vocês às vezes não sei cada um tem uma vida independente disso mas cada um eu já passei por tanta coisa na vida que já fiquei até meio calejado sobre muita coisa que eu vivi inclusive muita coisa ruim né e que isso serve de benefício exemplo pra muita gente mas assim a gente torna forte resistente a tanta coisa e que poxa não é qualquer coisa que vai abalar a gente com a força que a gente tem adquirida através do determinado sofrimento né então eu vou estar sempre feliz mesmo eu estou lá com toda a saúde minha família está bem todo mundo que eu conheço está bem não tem como eu pensar diferente disso por um mínimo sentimento que esteja me puxando às vezes lógico eu vou procurar neutralizar aquilo né porque a gente tem que saber o problema some a partir do momento que você reage né contra ele porque ele não vai sumir assim espontaneamente então você tem que superar aquilo lá e aquilo lá vai sumir de momento isso não vai ser dessa forma né mas eu queria chamar atenção pra esse esse trabalho nosso né sobre essas carinhas né no caso aí no final eu achei muito interessante isso no serviço e me questiono muito a respeito disso eu tô bem mesmo sempre entende então excelente muito bom muito bom Luiz obrigado gente obrigado a gente vai tentar na próxima aula a gente vai entrar num assunto que é fundamental e eu vou abrir um pouco mais de espaço pra gente conversar porque eu sinto assim que é muito ruim pra mim que fico administrando tempo falar com as pessoas assim vamos encurtar é muito ruim né mas a gente vai trabalhar pra isso melhorar meu amor você quer falar alguma coisa eu quero falar que hoje como eu tô aqui assistindo aula então eu vou até com uma reaçãozinha aqui ó eu tô com o coraçãozinho aí porque é pra mim não pra todos pra todos então pra todos e também vou colocar uma outra aqui deixa eu ver ó palmas pra pra todos porque todos estão merecendo porque gente olha muito interessante eu gostaria de falar pra o Carlos que ele colocou sobre que nós vamos termos a questão dessa questão de riquezas se alguém falou também sobre a questão de bens materiais tem um capítulo que no evangelho fala sobre o mundo o homem no mundo não é pecado ser rico nem nada não tem nada demais então nós vamos falar sobre isso né e vamos falar também sobre pensamentos que o Fred colocou aí sobre questões de pensamento não controlamos o coração rins estômago não e nem muito menos pensamento mas existe uma proposta muito interessante da irmã Silifor da Joana de Ângeles sobre a questão dos pensamentos negativos que nos vem a mente tempo já estourou mas está tudo super estourou está tudo anotadinho aqui embora tenha estourado gente valeu muito uma aula muito produtiva desejo a todos uma semana excelente que nós possamos trabalhar o nosso coração né e vamos pedir quem por gentileza poderia fazer a prece final para nós eu posso fazer por favor peraí alguém levantou a mão aí ah desculpa não entendi quem falou que pode fazer Renata eu posso fazer se quiser Renata é Cecília então Cecília fica para iniciar a semana que vem isso Cecília por favor quer fazer Cecília querida quer Grace estão disputando para fazer a prece eu nem que imaginei eu fico para a semana que vem tá bom então vamos todos fechar nossos olhos materiais e elevar nosso pensamento ao nosso pai maravilhoso e pedir a ele que sejamos ricos senhor mais ricos de amor de alegria de esperança ricos na caridade ricos no sorriso no cumprimento ao nosso amigo que tá passando por um momento difícil senhor que possamos ser ricos ricos do seu amor da sua luz da sua benevolência agradecemos senhor pela oportunidade de nossa vida dessa aula maravilhosa que todos nós que estamos aqui tenhamos uma semana abençoada que o senhor possa derramar suas bênçãos em todos nós estenda senhor a todos os nossos familiares e amigos estenda as pessoas aqui da nossa cidade que passaram por uma semana difícil de enchentes senhor dê a eles seu acalento peço que coloque sua mão em todas as residências e que todos possamos pegar esse nosso dinheiro que é esse nosso dinheiro de amor de caridade de fé de comprometimento e possamos ajudar nosso próximo senhor agradecemos mais uma vez por essa oportunidade principalmente pelo fato de eu estar fazendo oração hoje num dia tão especial pra mim que o senhor leve o seu o seu amor rico a todos os nossos entes queridos que estão encarnados e desencarnados que todos tenham uma semana abençoada amém que assim seja muita paz muito ótimo bom demais obrigado querido pra todos vocês um abraço um abraço boa noite a todos uma boa semana pra todos fiquem com Deus vou mandar uma prece agora pra vocês tá bom gente fiquem com Deus boa semana vamos fechar aqui viu tá bom gente tchau